Te amo Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando eu me levanto, até eu me deitar, vivo da bondade de Deus Te amo em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz, que me guia em meu fogo Na escuridão, Tua presença me conforta Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai Que amigo és, vivo da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom O tempo que me levou em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti, Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. É se eu em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom, em todo fogo que tenho, eu cantarei. Da bondade de Deus, Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti, Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. É se eu em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom, em todo fogo que tenho, eu cantarei. Eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. A bondade de Deus. A bondade de Deus. Obrigado.